Salve, salve meu povo forrozeiro! Isso é forrado bom! Eu sabia que esse dia ia chegar! Eita forrozão! Vamos de bom! A partir de agora, a pegadinha mais diferente do Brasil! Menudinho, taca o dedo na frente, patrão! Mas nós vamos começar cantando pra quem tá solteiro! Quem tá solteiro aí! Quem tá solteiro, joga a mão em cima e canta comigo! Tô solteiro! Tô solteiro! Que amar é proibido! Tô solteiro! Tô solteiro! Quer namorar comigo? Tô solteiro! Que amar é proibido! Perdão! Leca, água de coco, olha a mulher aí! Show! Bora, cambochão! Fernando e Viana, meu prefeito grande! Cadê o homem? Eu quero só amor, quero só prazer Não quero nada, não quero nada, não quero só pra te ver Sei que estou afim, não quero nem saber Quero essa noite ficar com mim! Essa festa é solteiro! Que aqui ó! A galera é pura curtição, todo mundo curte nesse som Pegando na boca e comendo uma flor, eu disse o quê? Tô solteiro! Quer namorar comigo? Tô solteiro! Que amar é proibido! Tô solteiro! Quer namorar comigo? Tô solteiro! Que amar é proibido! Quero só, gatinho! Oh, amor! Ah, Gerson! Esse é você mais, tá doido do vídeo! Alto, cê, deixa até! Bora, meuzinho! Vão, tá aí! Quero só amor, quero só prazer Não quero nada, não quero nada, não quero nem saber Quero essa noite ficar com você Essa festa é só emoção A galera é pura curtição Todo mundo curte nesse som Pegando na boca e comendo uma flor, eu disse o quê? Tô solteiro! Quer namorar comigo? Tô solteiro! Pode o danço! Que amar é proibido! Tô solteiro! Quer namorar comigo? Tô solteiro! Que amar é proibido! Show! Show! Para o Ricardinho do Bigafogo! Vamos ver diretamente de Natal! Fala daí o som! Vamos produz Coca-Cola! Júlio e Pofão! Quer namorar comigo? Vai! Eu tô solteiro! Que amar é proibido! Eu disse o quê? Tô solteiro! Quer namorar comigo? Tô solteiro! Que amar é proibido! Eu tô solteiro! Vai! 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 Eu tô com razão! Eu tô com razão! Forró do bom! Forró do bom! Eita no chão! Esse é bom demais! Marneleira, Giovanni! Olha, Batista! Alô, Giovanni! Olha nós! Forró do bom! Joga a mão direita em cima e faz assim, ó! Mas esse ano vai bombar! Na praia do gol! Eu vou se avançar! Na praia do gol! Minuto vai tocar! Na praia do gol! Eu vou aproveitar! Na praia do gol! Ficou bonito, mas pode ficar melhor! Olha a garra disso aí, ó! Mas esse ano vai bombar! Na praia do gol! Eu vou se avançar! Na praia do gol! Minuto vai tocar! Na praia do gol! Magnitói vai surfar! Na praia do gol! Yeah! Praia do gol! Sucesso absoluto! Para, menudinho! Sinta o dedo na praia tia sem pena, patrão! Ó, Davi! É praia do gol! Oi! Mas esse ano vai bombar! Na praia do gol! O irmão vai surfar! Na praia do gol! Que as meninas vão se avançar! Na praia do gol! Eu vou aproveitar! Na praia do gol! Show! Na praia do gol! Está no meu coração! Coração bate mais sorte! Quando é tempo de verão! A temperatura aumenta! A roupa diminui! A maçulândia do cor diz praia do corpo! É praia do gol! É praia do gol! Não tem o nome de granja! Alô, sério! Galera da Fremolade! Tá com o G! Mulher bonita e brunzinha! De biquíni, moçã o gol! E que foi dirigir! Toma só água de gol! Sessenta quilômetros! Que era água ainda! Vai eu, menudinho, magno! Toa e as do fui! Tirei o meu sustento! Da praia do gol! Vou sentir muita saudade! Já tô ficando louco! Saudade na memória! A mão no coração! Jonathan do safado! Não tem igual não! Mas deixa isso pra lá! Eu vou aproveitar! Bora! Que que é o serão? Comigo, você vai! Vai eu, menudinho! Vai eu, menudinho! Vai eu, menudinho! Vai junir o homem da S8B! Veio em cruz! Vai! Mais vez, cara! Não vai, mamá! Na praia do gol! Eu vou aproveitar! Vai, cara! Na praia do gol! Roda o gol! Cadê a bronzinha? Na praia do gol! Esse é o forro! Olha o bom! Olha aí, senhor! E cadê o do pica-fogo? Na praia do gol! Está no meu coração! Coração bate mais forte! Quando é tempo de verão! A temperadura aumenta! A roupa diminuiu! Babassulândia! Eu tô com a gente praia do gol! Fui! Mulher bonita e bronzinha De biquíni masturou E quem for dirigir Toma sua água de gol 60 quilômetros De Araguaína Vai eu, menudo E uma carrada de menina Tirei o meu sucesso Da praia do gol Vou sentir muita saudade Já tô ficando louco Saudade na memória Amor no coração Se embora, Pantaneto Não tem igual, não Mas deixa isso pra lá Eu vou aproveitar E esse ano no carnal Com o vulco Eu vou botar pra quebrar E esse é forrando, pôr! Alô, naia de doqueira É gatação! Forrando, pôr! Yeah! Se é sucesso que quer, meu irmão Então vai! O meu apê Virou o areia Aí, você! O meu apê Virou o areia Viga! Hoje ninguém é de ninguém Viga, viga, viga Que isso é sucesso! Vai! Chama pra dançar! Chama pra dançar! Tá rolando uma francha Vai lá no meu apê Só de mulher tem mais de cem Só tem filé Mulherão pra todo lado Tá parecendo um areia O caçonete Veja a virida E o energético também E a pegação Já começou Hoje ninguém Cadê a voz? O meu apê Vira o areia Hoje ninguém é de ninguém O meu apê Hoje ninguém é de ninguém O meu apê Vira o areia Hoje ninguém é de ninguém O meu apê Vira o areia Panta Neto Não é de ninguém Viva o dia A luz já vir Ô patrão Tô vendo aí Escorre melhor ano É Meu deputado Domingos é Tô com o senhor Tá rolando uma francha Lá no meu apê Só tem mulher tem mais de cem Filé Mulher pra todo lado Tá parecendo um areia Tá rolando uma francha Lá no meu apê Só tem mulher tem mais de cem Só tem filé Mulherão pra todo lado Tá parecendo um areia O caçonete Veja a virida Cátia Silene vai também E a pegação Já começou Irmão metralha Tá de ninguém Diga O meu apê O meu areia Hoje ninguém é de ninguém O meu apê Vai Hoje ninguém é de ninguém O meu apê Virou o areia Hoje ninguém é de ninguém O meu apê Virou o areia Hoje ninguém é de ninguém Rode o bom Dão branquinha, meu Deus Vai, vai Isso é o Rode o bom Paralelzinho A lona da G10 Todo mundo com a gente Almeida Filho Um tá chato Com a chicada Ele tem o código de tudo Até de caixa preta De avião Show Alô, Cátia Senhor de tu Ligar pra mim, mulher E me solta Rolando a barra da pesada Aqui no conjunto E é forró do bom Forró do bom Vem cá, vem cá, vem cá Isso é sucesso É sucesso, é forró do bom Oi, Cátia Alô, Paulinho Júnior Com o beireiros Estou ajudando o prazer Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular Só uma vez Se liga, hoje é a parra Nas amigas Os homens Traz a bebida Vai negar Traz, traz Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular Aqui eu vou te ligar Se liga, hoje é a parra Nas amigas Os homens Traz a bebida Vai negar Traz, traz A Cátia me ligou Disse que vai rolar Uma farrada pesada Disse que meia-noite Ela vai me ligar Convidar os camaradas Calcinha me ligou Disse que vai rolar Uma farrada pesada Disse que meia-noite Ela vai me ligar Convidar os camaradas Agora são dois e quinze Olha só que já chegou A Tatiana, a Adriana, a Juliana Olha também chegou A Kelly, a Gisele, a Marcela A Isabel e a Luana Vem trazendo a Lorena, a Gabriela A Bruninha, a Rafaela A Vanessa, a Fabiana Agora só falta a Letícia A Camila, a Maione A Barra da Cana Se liga, meia-noite Salva a voz e canta aí comigo, vai Fugita Se liga, hoje é a parra Das amigas Os homens Traz a bebida Pra minha casa Traz, traz Se liga, meia-noite vai rolar Se liga, hoje é a parra Das amigas Os homens Traz a bebida Da minha casa Traz, traz Eita, forrózão Meu amigo, salve o homem da Sanox Mister Jog Eita, forró do bom Barriga de uns Nome dele é Mister Jog Só o nome é Ricardo Só o nome é Prati Pra salsicha Agora só desde 15 Olha só quem já chegou A Tatiana, a Adriana, a Juliana Olhando bem, chegou a Kelly A Gisele, a Marcela A Isabela e a Luana A Luana Vem trazendo a Lorena, a Gabriela A Bruninha, a Rafaela A Vanessa A Fabiana E agora só falta a Letícia Solta a voz e canta Juntos e você comigo A Barra da Cana Se liga Porque eu vou te... Vou ligar pra vocês, hein? E os homens se não tem vida pra mecar Traz, traz Se liga a meia-noce vai rolar Melody Porque eu vou te ligar Os homens trazem a bebida pra mecar Traz, traz Traz, traz Eita, minha gente, isso pra pouco mais É porra do tom Os pais, não me jogam com o globo na morte Um beijo sobre o carinhoso Essa gente maravilhosa Arturzinho, raparigueira Meu amigo Arturzinho, dançarino Alto, escala, caçula, vem lá no Brasil Mais ninguém diz, preguiça.com Minha amiga é Erika Poder, ficadora é Erika E aí, galera, joga a mão pra cima Eu quero ouvir a cor da cerveja aí, hein? Se vai! Levante o copo aí Levante o copo aí Eu quero ver a cor da cerveja Levante o copo aí Levante o copo aí Levante o copo aí O sucesso é forró do bom Sucesso nas TVD Futu capô na macia Olha o sucesso Abre um beijo Ah, fica pra cá Tá te acidente Chupa Deus, eu combinei com a galera Não quero nem saber Vou botar pra vestir Só volto quando for de manhã Tô acostumado na barra Na noite, na balada Mas por qualquer parada Tô sabendo ali É só que eu O uísque e cerveja pra ela O som ligado Tremeu Meu faridão É massa, vou sair com a galera O clima vai roda Levanta a mão pra cima Machucada Levante o copo aí Levante o copo aí Eu quero ver a cor da cerveja Levante o copo aí Levante o copo aí Higiene derramando a cerveja Levante o copo aí Levante o copo aí Eu quero ver a cor da cerveja Levante o copo aí Levante o copo aí Higiene derramando a cerveja Segura, meu senhor BBC, alimentos Alô, tô morrendo É o homem do picado Abra a camussa 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 É massa, eu vou sair com a galera O clima vai rolar Solta a voz E solta aí Comigo Levante o copo aí Segura, moçada Levante o copo aí Levante o copo aí Como é que é? Levante o copo aí Levante o copo aí Eu quero ver a cor da cerveja Levante o copo aí Levante o copo aí Solta a cerveja, vai Sou baladeiro, sol Sou pesteiro, sol E o dinheiro Olha a mãozinha pra cima Sou baladeiro, sol Sou pesteiro, sol Fim de semana Pego o carro e vou zoar Oh, 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 oh Morrando o bom Oh, 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 oh Me perdoa que eu tô à toa Tô sem dinheiro e não consigo trabalhar Agora acerta no bicho é boa Eu me estudei, passei no vestibular Mas me perdoa que eu tô à toa Tô sem dinheiro e não consigo trabalhar Agora senta no bicho é boa Eu me estudei, eu quero ver a mãozinha, pô Sou baladeiro, sol Sou pesteiro, sol E o dinheiro foi feito pra gastar Sou baladeiro, sol Sou pesteiro, sol Sou pesteiro, sol Sou pesteiro, sol Pego o carro e vou zoar Olha o sucesso é bom Agora o sucesso é bom Agora o sucesso é bom Eu me estudei, sol Eu me estudei, passei no vestibular Mas me perdoa que eu tô à toa Tô sem dinheiro e não consigo trabalhar Agora senta no bicho é boa E a galera faz o que eu vou Sou baladeiro, sol Sou pesteiro, sol E o dinheiro foi feito O homem do sapato Baladeiro, sol Sou pesteiro, sol Sou pesteiro, sol Sou pesteiro, sol Sou pesteiro, sol E o dinheiro foi feito pra gastar Sou baladeiro, sol Sou pesteiro, sol Vidaídeo, sol Pego o carro e vou zoar Oh 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 Ela ajuda o ombro do sapato É da bolsa É bebecer alimentos É doos mais